Amanheceu Sem me arranhar, você é quem pode mudar Me doeu, e a vida é o mundo de ló Me como eu, me reduzindo a pó Se tá ruim, eu sei que dó Tem que tentar ir pra melhor Mas desistir, vou me entregar Volta pra me levantar, me dá o teu amor